Pessoal, eu cantei uma música pra vocês do Roberto Carlos. Vocês viram o vídeo, mas agora eu vou cantar uma outra música. Vocês vão curtir também, só que agora é com o Paulo Sérgio. Cantor Paulo Sérgio e a música é Esta é a última canção. Vamos lá? Esta é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver imudido só pensando em você. Se amanhã você me encontrar de braços usados com outro alguém. Faça de conta que pra você não sou ninguém. Mas você deve sempre lembrar Que já me fez chorar. E que a chance que você perdeu nunca mais por rir. E as canções tão lindas de amor que eu fiz ao luar Para tocar Confesso E quais aquelas Não mais ouvirás E as canções tão lindas de amor O que eu fiz ao luar Para tocar Lembrará Que seu orgulho maldito Já me fez chorar Por muito lhe amar Confesso E quais aquelas Não mais ouvirás Vamos lá no lembrão? Agora Então Você verá O valor Que tem o amor E muito vai chorar Ao lembrar O que passou Essa é Essa é A última canção Que eu faço Que eu faço Com outro alguém Faça de conta Que pra você Eu não sou ninguém Faça de conta Que pra você Eu não sou ninguém Queime co2 Isso tudo é O queéro悟ão Quepro3 Que po3